Então aqui ó, vou mostrar um exemplo de aplicação da termografia Bem, então hoje aqui estamos conversando com os alunos E eles mesmos já deram exemplos de aplicação de termografia Com a própria experiência deles Então aplicação de experiência de termografia para análise de motores Também experiências de aplicação de termografia para análise de fornos Então verificar a qualidade da resistência E se a vida útil dela está sendo cumprida E aqui nós vamos mostrar a aplicação para análise No painel de lubrificação Que é o aqui de baixo E no painel de gerenciamento também do sistema pneumático De um centro de usinagem CNC Ok, então estamos na parte traseira do centro de usinagem aqui A gente vai apontar a câmera Olha lá Para a parte interna da máquina E a gente consegue ver alguns pontos De contraste, né Amarelo e azul, por exemplo Ou seja, significa que existem pontos mais quentes E pontos mais frios aqui, ó Nesse sistema Composto por uma série de válvulas aqui Solenoides Então a gente consegue verificar, olha Um ponto Esse ponto aqui, ele está mais quente Ou seja, é um ponto que está sendo atuado Que está sendo exigido Se você toca nele, você percebe que realmente está um pouco mais quente A gente consegue colocar Consegue colocar o cursor da câmera em cima do ponto E verificar a temperatura dele, ó Naquele ponto Está exatamente com 43, 45 graus Ok E a gente consegue Nathana, mexe com o cursor aqui, ó Para um ponto azul É só clicar Clica na... não, no cursor mesmo Você pode arrastar o cursor, ó Clica nele e arrasta para outro ponto De medição Esse cursorzinho Ponta azul É, não só o cursorzinho O cursor vai mostrar ali, ó Naquele ponto onde está o cursor agora Está com 20 graus Celsius Então você percebe o contraste De temperatura E a diferença de temperatura Essa diferença de temperatura Que vai resultar na emissão de calor Dos corpos Que vai fazer com que a gente faça A nossa análise termográfica Vamos agora aqui A gente agora olhar o sistema De lubrificação da máquina Tudo bem? Então aqui vocês tem O sistema de lubrificação O reservatório Todo o seu... Composto pelo seu sistema A bomba E a gente consegue perceber também, ó A diferença de temperatura E que resulta na emissão de calor Pelos corpos aqui Gerando, né Um das eletromagnéticas Que são captadas pela câmera Então a gente consegue perceber claramente Que está tendo um deslocamento de algo Ou seja O deslocamento do fluido O deslocamento do fluido Lubrificante Está fazendo com que A mangueira Ela aqueça E aí você consegue captar Essa imagem Na câmera Então aí a gente vê Aplicações da câmera termográfica Para análise Preditiva Preventiva E também corretiva Na área de manutenção Aplicações da câmera Aplicações da câmera